Atenção governador Vamos juntinho comigo aqui gente, não é só trabalhar, tem que cantar Regaça daí que eu regaço daqui BH é bem mais grande que Araxá BH é bem mais grande que Araxá, mas é muito mais grande sou Eu sou homem público e tenho as minhas empresas A vida do papai é correria sem moleza A minha refeição, reforço com linguiça Pra ter disposição, pra correr com os polices Tudo dia santo, bem cedinho na pampuia Suando esse corpinho, glória a Deus, aleluia Tem gente que é atlético e tem gente que é cruzeiro Uai, é assim mesmo gente Oi, vocês firmam daí Que tá firm demais da conta daqui BH é bem mais grande que Araxá BH é bem mais grande que Araxá Tô mais contente que fi de barbeiro em quermesse Regaça Brasil, Minas Gerais é demais BH é bem mais grande que Araxá BH é bem mais grande que Araxá, mas é muito mais grande sou Eu sou homem público e tenho as minhas empresas A vida do papai é correria sem moleza A minha refeição, reforço com linguiça Pra ter disposição, pra correr com os polices Tudo dia santo, bem cedinho na pampuia Suando esse corpinho, glória a Deus, aleluia Tem gente que é atlético e tem gente que é cruzeiro Uai, é assim mesmo gente Uai, vocês firmam daí Que tá firm demais da conta daqui BH é bem mais grande que Araxá BH é bem mais grande que Araxá Tô mais contente que fi de barbeiro em quermesse Regaça Brasil, Minas Gerais é demais